Se o seu smartphone Samsung tá brincado, travado na lobo da Samsung ou tá morto com o rito, nesse vídeo eu vou te mostrar como reviver esse danado quando o Air Force Soft com um método diferente de todos que você já viu na internet. Opa! Cristiano Alves aqui e a maioria dos técnicos estão acostumados a atualizar ROM de aparelho Samsung usando o programa Odin. Mas hoje eu vou te mostrar um programa totalmente diferente que, além de atualizar, ele ajuda a identificar o modelo do aparelho no modo download. Isso mesmo, ele lê no modo download e já dá o link pra baixar a ROM correta do seu smartphone. Mas antes, eu quero te dizer que o meu objetivo com os meus vídeos é te ajudar a resolver problemas relacionados à assistência de smartphone e toda semana eu trago um novo conteúdo atualizado explicado de uma forma bem simples pra que uma pessoa que nunca fez atualização de software na vida dela possa entender. Por isso, se inscreve aqui no canal e acompanha e já deixe o like pra mais pessoas com o mesmo problema encontrar esse conteúdo. Agora, vem comigo, vamos junto, vamos pro vídeo. Então vamos lá pra você atualizar a ROM do seu smartphone Samsung ou mesmo ele está no loop, ele não inicializa, só fica no logo da Samsung, como se diz, está brincado. Esse método serve pra você fazê-lo de forma manual, você mesmo fazendo. E pra você fazer esse procedimento, do que você vai precisar? Você vai precisar ter instalado os drives Samsung aí no seu computador já instalado. Você vai precisar também o programa SunFW Tools, na última versão, e vai precisar ter baixado a ROM completa do seu smartphone. E eu vou te mostrar como identificar já a ROM correta do seu smartphone. Além disso tudo, os arquivos todos vão estar compactados aqui, você vai precisar também ter o WinRAR instalado aí pra poder descompactar esses arquivos aqui, ok? E pra você identificar a ROM do seu dispositivo, do seu Samsung, você pode olhar, por exemplo, na inicialização, quando inicializa ele mostra o modelo, mas é uma forma que eu não gosto muito, porque o modelo comercial muitas vezes não corresponde a um número do modelo, que é o SM alguma coisa. E pra isso você identifica, na traseira do seu dispositivo, na parte traseira, alguns aparelhos mostram também no modo download, não são todos, e se ele entrar no modo recover. A questão é que alguns aparelhos não mostram no modo download e também não mostram no modo recover, ou ele não entra no modo recover. E aí como é que você faz? Se não estiver visível nem na parte traseira, não entra no modo recover e não mostra no modo download, eu vou te ensinar como você ver também aqui pelo SAM FW Tool. Isso mesmo, essa ferramenta permite você fazer leitura no modo download e aí sim identificar o modelo do seu dispositivo. Lembrando que pra isso os drivers da Samsung precisam estar instalados. Então o primeiro que você vai instalar é os drivers Samsung, depois SAM FW Tool, e a partir do SAM FW Tool desse programa, você vai baixar a ROM completa do seu dispositivo. Então esse programa vai facilitar muito a sua vida. A instalação dos drivers é muito simples, tem outros vídeos ensinando, mas é next, enter, enter até o fim aí, muito simples mesmo. Eu vou começar abrindo o SAM FW Tool. Sim. SAM FW Tool aberto aí. Nós precisamos identificar o modelo do aparelho aí. Então eu venho aqui na guia Samsung, Download Mode, e aqui eu vou colocar o meu dispositivo no modo download. Para isso eu vou pressionar volume para cima, volume para baixo simultaneamente, e inserir o cabo USB. Isso os novos modelos que são tela infinita e não tem botão Home. Depois disso eu pressiono aqui o volume para cima. Pronto. Observe que esse dispositivo não mostra o modelo dele nessa tela de download. Então o que você faz aqui? Aqui nessa guia onde encontra e você busca as informações, ele encontrou o dispositivo, o driver é que faz com que ele encontre esse dispositivo. Você clica aqui nessa guia, você verifica que ele encontrou o Samsung Mobile USB Loader. E aqui em informações, clica aqui, e aí você vem Samsung Download Mode Info. Ou seja, informações do aparelho Samsung no modo download. Você clica aqui, o aparelho está no modo download, e aí ele te mostrou o modelo aqui, ele te mostrou umas informações importantes que serve para você se basear e buscar. Ele te mostrou o modelo e a região. E ainda o AP, a versão que ele está do seu dispositivo. Aqui ele já te dá o link para você baixar essa ROM, esse firmware. Você clica aqui, ele já te manda para o link correspondente da ROM do seu dispositivo. Então está aqui, você desce um pouquinho mais, desce, desce, e aqui você tem, as versões de Android e a data, que ele tem a segurança. 1 de 2 de 2023, 1 de 12 de 2022, e assim sucessivamente. Sempre você vai pegar a versão mais atual da sua ROM. Para isso é só clicar nela, e aí fazer o download. Desce um pouquinho mais para você achar o link. Download é um browser, download Sun, firmware serve. Então você pode download usando o próprio navegador. Olha aqui, SunFW está baixando aí. Esse é o tempo que ele vai baixar para você aí. Vou minimizar, porque eu já baixei, aqui na área de trabalho, já está aqui a ROM completa. Eu já descompactei. Então eu baixei e descompactei. Ela está aqui. Então eu vou voltar para SunFW Tool. Está aqui. Eu vou aqui na guia Odin Flash. E na guia Odin Flash, eu vou buscar lá onde estão os arquivos que eu quero. BL, AP, CP, CSC. Dessa mesma forma. Então eu clico em Open. Vou lá no caminho. No caso, o meu está na área de trabalho. ROM completa. E aí, como eu cliquei em BL, você vai clicar em BL. BL, BL. AP agora. Open. AP. CP. CP. E CSC. CSC nós temos dois arquivos. Eu quero esse aqui, porque eu não quero manter as informações, porque o meu aparelho está com erro de software. Então eu vou usar esse de cima, e não o Home CSC. O Home CSC vai usar quando você usa um arquivo, Combination, ou você quer manter os dados do usuário. Abrir. Beleza. Feito isso, já subi meus arquivos, o aparelho está conectado aí, eu clico em Flash. Vamos aguardar. Observe que no aparelho ele tem uma barra de progresso aí, e também aqui no computador. Enquanto está atualizando aí o seu dispositivo, deixa aqui embaixo o seu comentário, e aí, você já conhecia, SunFwTool? Já sabia que ele tem essas funções aí? Existem outras funcionalidades que depois eu vou te mostrar ainda nessa ferramenta. Mas deixa aqui embaixo o seu comentário, é muito importante a sua participação, e também ajuda as pessoas que chegarem depois nesse vídeo. O ZerData, eu deixei marcada a opção de reboot aqui. Terminando. Estou rolando o mouse para baixo, para vocês acompanharem. Pronto. Olha só. Flash sucesso full, 5 minutos e 20. Aparelho reiniciando aí. E essa ferramenta, SunFwTool, tem várias outras funções, que depois eu já te mostro. Mas olha só aí, o aparelho está reinstalando, apagando as configurações, e vai fazer a instalação dos aplicativos padrões, etc aí. Acompanha aí. Depois, sugestão que eu te dou assim que terminar, vai lá nas configurações, e apague por dentro do dispositivo, todas as configurações também, com isso o aparelho fica zerado. E só faltou te falar das outras funcionalidades, muito importantes do SunFw, não é verdade? Mas antes de falar nesse assunto, eu quero te dizer que toda semana, eu estou aqui nesse canal, trazendo novos conteúdos, conteúdos muito simples e práticos, para te ajudar no dia a dia, de um assistência técnico, até mesmo um problema seu, pontual, como atualização de software, por exemplo, retirada de conta grupo, e outros. Por isso, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição, embora seja muito simples para você, para mim me ajuda, me dá um norte, para me continuar, trazendo mais conteúdos como esse. E o seu like, me diz, que esse conteúdo, foi do seu agrado, ou te ajudou. E assim, eu consigo produzir, mais conteúdos como esse. Agora, sobre outras funcionalidades, do Sam FW, esse programa, é muito mais que isso, do que atualizar. Ele te ajuda também, em retirada de conta Google, e fazer o bypass, que é o procedimento, de pular, a conta Google, provisoriamente, até você tirar, a conta Google, de forma definitiva. Então, eu preparei esse outro vídeo aqui, onde eu ensino a fazer o bypass. Então, corre lá, para você estudar, ou mesmo, para você aprender, um pouquinho mais, e se precisar, depois da atualização, tirar conta Google, nesse vídeo, eu explico, como usar Sam FW, para retirada, ou bypass, de conta Google. Então, eu te encontro lá, fica com Deus, e, aquele abraço.